Não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço, o tempo todo à procura de mim Há dias na vida, que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não sei o que faço, se volto agora eu continuo a seguir Eu sinto o cansaço, e já não sei se vale a pena insistir Há dias na vida, que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada, já me perdi na estrada Já não procuro carinho, me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Há dias na vida, que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada, já me perdi na estrada Já não procuro carinho, me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Segura meu destino é sofrer Segura meu amigo DG O homem mais restaurado da região do Pico do Papagaio no Tocantins O homem mais restaurado da região do Pico do Papagaio no Tocantins O homem mais restaurado da região do Pico do Papagaio no Tocantins O homem mais restaurado da região do Pico do Papagaio no Tocantins Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal